Original Click Records Sozinho de repente, dez anos à frente Provei minha revolta quando mostrei Provei que eu sou diferente Sistema é cruel, engrenagem from hell Com foco na ambição, longe da ambição Destino cruel, bem longe do céu Caiu, levante, avance Sozinho de repente, dez anos à frente Provei minha revolta quando mostrei Provei que eu sou diferente Sistema é cruel, engrenagem from hell Com foco na missão, longe da ambição Destino cruel, bem longe do céu Caiu, levante, avance Nada é tão fácil como parecia Nada era flores como se dizia Tudo que eu sei aprendo com meu dia a dia Plantando, molhando com minha família Nada é tão fácil como parecia Nada era flores como se dizia Tudo que eu sei aprendo com meu dia a dia Plantando, molhando com minha família Com minha família Com minha família Com minha família É o Rick E hoje eu vivo bem E bem longe da dor Botando fé no propósito do criador Vou almejando o bem E esquivando o mal E no final das contas Somos todos igual Assim eu vivo a vida Cheio de esperança Planejando um futuro Pra nossas crianças Pariu-se com rompeiro E esse é o problema E hoje sou refém Do próprio sistema E hoje eu vivo bem E bem longe da dor Botando fé no propósito do criador Vou almejando o bem E esquivando o mal E no final das contas Somos todos igual Assim eu vivo a vida Cheio de esperança Planejando um futuro Pra nossas crianças Pariu-se com rompeiro E esse é o problema E hoje sou refém Do próprio sistema Nada é tão fácil como parecia Nada era flores como se dizia Tudo que eu sei aprendo com meu dia a dia Plantando, olhando Com minha família Nada é tão fácil como parecia Nada era flores como se dizia Tudo que eu sei aprendo com meu dia a dia Plantando, olhando Com minha família Com minha família Com minha família É o Rick Otágio Original Clique Records Original Clique Records Com minha família analyzou Com minha família Portal